Olá, em meio à pandemia do coronavírus, o Congresso Nacional aprovou, neste último dia, 1º de julho, o adiamento das eleições de 2020. Foram alteradas as datas das eleições, datas de convenção, datas de propaganda, datas de prestação de contas, todo o calendário eleitoral foi alterado para as eleições de 2020. Se você quiser saber sobre essas e outras questões a respeito das eleições de 2020, continue assistindo o vídeo. Eu sou Narciso Fernandes, eu estou aqui para explicar as regras do jogo das eleições de 2020. O Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição alterando, adiando, a data das eleições. Agora, as eleições ocorrerão no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro. No dia 15, o 1º turno, no dia 29, o 2º turno das eleições. O adiamento foi necessário por conta da pandemia, por conta do isolamento social e a dificuldade ainda de se fazer aglomerações de pessoas nesse período de agosto, porque as datas começariam agora, em julho e agosto, as datas do calendário eleitoral. E o Congresso resolveu, por orientação das autoridades de saúde, resolveu fazer o adiamento das eleições. Essa é a primeira vez, desde a Constituição de 88, que as eleições receberam um adiamento. Houve um adiamento do pleito, desde a lei 9.504, de 1997, tem sido aprovadas, e a Constituição de 88. Na emenda, o Congresso Nacional alterou várias datas que dependem da data das eleições. Por exemplo, 11 de agosto passou a ser a data em que as emissoras de raio e TV estão proibidas de exibirem programas que têm como apresentadores pré-candidatos. A partir de... as convenções, a data das convenções foi alterada. A convenção agora, ela vai se dar de 31 de agosto até 16 de setembro. Essa data das convenções, elas foram alteradas praticamente em um mês das datas originais. O registro de candidatura, a data do registro de candidatura, ele passou a ser até o dia 16 de setembro. Então, você que é candidato, observe que a data de registro de candidatura agora é até o dia 16 de setembro, sendo alterado aí mais ou menos um mês. A data para que as emissoras apresentem o plano de mídia foi alterada para o dia 26 de setembro. E o principal, a data do início da propaganda eleitoral, a data do início que os candidatos podem fazer suas propagandas eleitorais, ela foi para o dia 26 de setembro. Então, a partir do dia 26 de setembro deste ano, inicia-se o período de propaganda eleitoral, que os candidatos podem fazer todos os tipos de propaganda eleitoral. Até o dia 25 de setembro, a propaganda eleitoral continua proibida. A data de prestação de contas, ela foi lá para o dia 15 de dezembro. Além dessas alterações, dessas datas que nós citamos aqui, algumas principais, o Congresso deixou determinado nessa emenda constitucional, de que prefeitos e até mesmo a justiça eleitoral estariam proibidos de utilizarem-se de decretos que possam interferir no funcionamento da campanha, que possam interferir na propaganda eleitoral, nas campanhas, possam criar restrições que a lei não criou. Então, exceto quando essas restrições, elas vêm acompanhadas de um parecer técnico, de uma autoridade sanitária estadual ou nacional. Então, para que os prefeitos e a justiça eleitoral façam alguma alteração nos locais de propaganda, nas restrições à propaganda eleitoral, que essa própria emenda não fez, para que seja feita alguma alteração, a lei, esta emenda determinou de que os prefeitos estão proibidos de fazer isso, exceto, exceto, se tiver uma justificativa muito plausível, muito fundamentada, a partir de parecer técnico. Além disso, ainda podem haver mudanças na data das eleições. As eleições que, mesmo essas alteradas, mesmo essa com o adiamento, se houver um município ou um estado inteiro que tenha ainda um, lá no período do mês de novembro, tenha uma situação de pandemia mais severa, pode haver alterações se o TSF, fundamentadamente, pleitear ao Congresso Nacional uma mudança disso. Então, nessa emenda, já se fez uma alteração e o Congresso apenas fará um decreto legislativo alterando naquela cidade ou naquele estado a data das eleições daquele município específico ou daquele estado específico. Porém, esse esticar, esse adiamento, o limite máximo de realização do dia das eleições é 27 de dezembro. Ou seja, em qualquer das hipóteses, mesmo em situação de que a pandemia ainda esteja severa, lá no mês de novembro, mesmo nessa hipótese, as eleições, elas só podem ser realizadas até o dia 27 de dezembro de 2020. De modo que não haverá adiamento das eleições para o ano de 2021. Tudo que se pudesse fazer com relação às eleições, ocorrerá tudo. Vai ocorrer exatamente no ano de 2020. Para, assim, se evitar a prorrogação de mandatos. Porque os mandatos de prefeitos e vereadores atuais, eles se encerrarão no dia 31 de dezembro de 2020. Então, as eleições devem acontecer antes. Por isso, quando o Congresso fez essa emenda constitucional, estabeleceu as eleições para o dia 15 de novembro e 29 de novembro. 15 de novembro o primeiro turno, 29 de novembro o segundo turno. Então, essas notícias, essas novas datas das eleições, fique atento a todas elas, porque algumas alterações importantes foram feitas. E, por fim, é importante frisar que aquele calendário eleitoral que o TSE já aprovou e as datas que se referem 30 dias antes das eleições, 20 dias antes das eleições, todas essas datas que têm como referência a data das eleições, aquelas que já passaram, que na data da promulgação dessa emenda constitucional, essas datas que já passaram, elas estão preclusas, elas não vão sofrer nenhuma alteração. Porém, as datas que ainda vão acontecer, que estão estabelecidas no calendário eleitoral, com tantos dias até a data das eleições, 30 dias, 20 dias, 15 dias até a data das eleições, elas permanecerão, mantendo-se como referência a eleição no dia 15 de novembro. Então, tudo vai ser alterado, mantendo-se como referência a eleição do dia 15 de novembro. Eu sou Narciso Fernandes, estou aqui explicando a regra do jogo das eleições de 2020. Eu sou Narciso Fernandes, estou aqui.